Olá pessoal, tudo bem? Júlia na Cozinha. Receita de hoje é essa deliciosa salada de grão-de-bico. Uma salada vegana, vegetariana, é tudo de bom. Bora cozinhar! Bom pessoal, pra começar a nossa receita de hoje, a nossa salada de grão-de-bico, eu tenho aqui o grão-de-bico 500 gramas, deixei de molho por 5 horas. Ó, essa água ficou mais escurinha. Eu vou escorrer essa água aqui e já vou mostrar pra vocês. Ó, aqui já escorri a água. Pessoal, ele já tá um pouco macio por ter ficado 5 horas de molho. Agora eu vou passar aqui, eu vou cozinhar na minha panela elétrica de pressão. Ela vai ficar 20 minutinhos também. Na pressão normal, assim que começar a chiar, mais 20 minutinhos já vai tá bom. Ó, aqui eu vou colocar outra água, tá? Que aquela eu descartei. A gente cobre o grão-de-bico. Se vocês perceberem que ficou 20 minutinhos e ele ainda estiver durinho, pessoal, coloca mais uns 5, 10 minutinhos ali e vai olhando. Eu vou deixar na pressão por 20 minutinhos e já volto com vocês. Bom pessoal, aqui nosso grão-de-bico já cozinhou. Ele ficou 25 minutinhos, tá? Eu tirei com 20, deixei mais 5, porque ele ainda estava meio durinho. E agora aqui, pessoal, quem quiser tirar essa casquinha aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Ó, essa casquinha aqui, pode retirar. É um pouco chatinha de tirar. Aí vocês colocam embaixo d'água e vai mexendo assim com as mãos e vai retirando. Não tem necessidade. Pode comer a casca, não tem problema nenhum. Aqui eu não retiro. Vou fazer com a casquinha, mas estou dando essa dica pra vocês aqui. Tá bem frio já e nós vamos agora temperar o nosso grão-de-bico. Bom, aqui já passei a nossa salada, o nosso grão-de-bico pra essa vasilha aqui. Nós vamos agora temperar e o tempero é a gosto. Então nós vamos colocar uma boa quantidade de azeite, que vai fazer toda a diferença na nossa salada. O sal, sal a gosto. A gente vai pôr um pouquinho e provar. Lembrando que eu não cozinhei o grão-de-bico com sal. Pimentinha do reino. Pessoal, essa aqui é uma receita que eu estou fazendo hoje também, vegana, vegetariana. Se você for vegetariano, pode colocar um queijinho. Hoje nós vamos fazer ela na versão vegana. Ó, tenho aqui palmito, mais ou menos uns 50 gramas. Aí o recheio, o que você vai colocar é de sua preferência e o tanto que você quiser também. Tenho aqui tomatinho cereja. Nós vamos colocar inteiros. Azeitonas. Cebola roxa. Tenho aqui uma cebola roxa pequena. E cheiro verde. Salsinha e cebolinha. Agora nós vamos misturar. Eu vou acrescentar, acho que, mais um pouquinho de azeite. Ah, e tem que colocar ainda o vinagre. Ó, pessoal, que coisa mais linda, colorida que fica a nossa salada. Gente, pra quem sabe, pra quem não sabe, o grão de bico, ele tem muita proteína. Então, as pessoas que são veganas, vegetarianas, elas gostam de grão de bico e consomem bastante. E eu vou acrescentar também vinagre. Ó, mais ou menos, vinagre, uns 30 ml de vinagre. Tá bom. Ó, eu vou colocar mais um pouquinho de azeite. Hum, já tá um perfume essa salada. Já tá dando água na boca. Aqui em casa, a gente ama essa salada, né, Ju? Ainda mais agora... O Júlio adora, ele come todos os dias. E no verão, né, Ju? O verão é uma delícia. Não é delícia a qualquer época, né? Represcante. Olha como rende, né, também. Ó, o grão de bico pode ser encontrado a granel, nos empórios e também no supermercado. Super fácil de achar. E agora, pessoal, aqui eu tenho nozes. Que vai dar aquele toque especial. É a gosto. Pode colocar uma outra castanha também, ó. Eu vou dar uma quebradinha, que minhas nozes estão inteiras. Mas fica, gente. Dá aquela crocância aqui. Vai ter todos os sabores numa salada só. Ó, eu vou terminar aqui. Vou mexer, vou passar um outro recipiente, tirar as fotos. E volto com vocês com a nossa receita finalizada. Bom, pessoal, essa é a nossa receita pronta. Nossa salada vegana de grão de bico. Olha que coisa mais linda. Eu vou experimentar essa delícia. É claro. Pessoal, uma refeição completa aqui, ó. Bem. Hum, dá pra comer a semana toda aqui, porque rende muito. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa receitinha. Se não forem inscritos no nosso canal, pessoal, não esquece de se inscrever, que tem muita novidade, muita coisa boa aqui no nosso canal, pra vocês conferirem. Não sigam nas redes sociais também, Facebook, Instagram. Deixa o joinha, que é muito importante pra gente. Um beijo. Até a próxima. Hum. Nossa. Todos os sabores numa salada só. Hum.